Deixa eu ver em uma moto aqui se vai também rapaziada, só não vai ser muito fácil de acertar aqui em cima, vamos tentar jogar bem em cima, beleza, ok, aparentemente caiu, nossa funciona também, só tem que tomar cuidado, porque eu acho que eu seria acertável já que a minha cabecinha aqui tá pra fora cara, que da hora isso aqui, dá pra se proteger muito bem com a moto então, ótimo combo.